O que é que está com a escada super desse aqui? Esse aí está sem bateria Está sem bateria? O Jorge trouxe um monte hoje Mas está como? Está vendendo não? Está no estádio? Não, está vendendo 10 escadas 10 escadas? Está funcionando Está funcionando de boa isso aí Jogo original gente, PS2 40 20 reais Aqui é japonês 40 reais, GTA Olha só que legal Está bonito isso aqui Está quanto com esse controle? Está 290 Quanto? 290 290 Como é esse controle? Bacana esse controle aí E só o controle? Só o controle É Bonito o controle aí É o ProPad Esse é o original ou é o réplica? Esse controle A réplica é o AKPad É o ProPad, né? É É, modelo diferente, né? Porque tem o AKPad original ou é o réplica? Não dá para saber, né? Porque é da AKPad outra marca, né? É da Daino, se não me engano Ah, tá Bonito esse controle Esse aqui é o original, né? Esse é o original? Acho que é O ProPad, né? Bonito ele É quanto são eles? Só o controle dá para fazer 100 100 reais Ah, tá Você está aí com 290 com tudo Isso Completo Bacana Olha só A Nintendo Wii está muito bonita Isso aqui é uma É uma Uma película, hein? Uma skin, né? Ah, tá Uma película, né? Está quanto esse? Isso aí 320 320 Ó, gente Isso aqui é o contato aqui do jogo, tá? Gostou de alguma coisa aí, ó? Ah, isso Se quiser ligar para ele, né? Se quiser ligar Está em contato, né? Se quiser o Super Nintendo aqui Isso aí Isso aí está revisadinho Bonitão Isso aí, né? Você mostrou para a galera aí? Dá uma mostrada aí, vai Vai com o cartuchinho do Mickey aqui, ó Vai com cartucho aí, né? Está bonitinho, ó Está zerado, né? Tem quebrado É, está lindo, lindo mesmo Não vou jogar isso daqui já, não Está bacana Já Olha só, gente Tem muito jogo de PS2 aqui Esse PS2 está quanto, hein? O PS2 aí tem a partir de 60 A partir de 60 Olha só PS2, PS4, Xbox One Olha só, gente Olha só, gente Isso aqui está CIB, né? Jogos Está difícil Completinho Manual e tudo aí, gente Olha só Pega essa garota Para molhar Não presta não Qual está os jogos aqui de Coetro? Não Vamos criar boludo Oi? Embaralhado 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 Tem a partir de 30 Aí, meu amigo Aqui Maior que é o preço Aí na parte de trás Ah, beleza Tem a partir de 30 Olha só Olha só Olha só O que é que o jogo tem aqui também, galera Boço, quanto está esse carrinho aqui, ó? 30 Isso aqui também é Champmeyer, né? Isso aí, na verdade, não é Champmeyer Ele é... Isso aqui é do filme... Johnny & Jones Ah, tá Sei que era... É do filme Johnny & Jones Mas casa bem com Champmeyer, né? Ah, tá Esses aqui são Champmeyer, né? Olha só É quanto cada um, Jogo? Isso aí é 20 cada 20 cada, né? É bonito, galera Olha só Isso aqui é uma imitação, né? Do comandos e ações, né? Sim E esse é o S-Comandos, né? 120 Olha só, galera Que ele tem na 1 Pense bem Isso aqui é bem... Antiguinho Olha só E um desse daqui é igualzinho, ó Normal, só que ele está bem amarelado Beleza, o bagulho Olha o bagulho Jogo de PS3 aqui, galera Fiz um aqui de... 60, né? 40 50, né? É bom esse jogo? É bom 40 reais E aí, já montou o PC para rodar ou não? Nada Ainda não? Não está de gosto Nossa, desiste o portato, olha só Isso é legal Isso é um joguinho na memória, né? Aqui no Mega Drive O joguinho antigo É quanto o joguinho do Mega Drive? Esse daí está 80 cada 80 cada Todos originais aqui, ó Todos originais Tá um friozinho hoje, né? Está complicado, hein? Complicado Rapaz, o cara trouxe uma loja de pneu hoje para a feira Caramba, olha aí São novos ou é... Eu acho que é remote, né? É remote? Nem parece, né? Parece ser novinho, né? Olha só, gente Olha aí, rapaz O cara do PS1 hoje já tem umas horas aí A coleção está grande Está tudo no estado, né? Olha só, gente Mas só para me testar esse negócio ali Um minuto ali Vai lá PS1 tem de... Saco aqui, hein? Toninho bacana Agora, esse daqui é antigo, hein? Dos capitão aqui, ó Muito bacana Ele está com... A roupa ainda é de tecido Olha só que legal Bem antigão esse aqui Esse aqui é bacana Vai lá, vai lá, vai lá Olha só que coisa antiga aqui Esse aqui também é um sonho, cara Xbox no estado de PS1 Olha, tem até o Nintendo Wii U ali, ó Aqui está tudo no estado, cara Acho que não funciona nada É só para a peça mesmo Olha só que menino tem um pé pequeno, hein, gente Olha só Olha o tamanho dessa bota Olha só, isso aqui está Até bonito esse Xbox ali Cada botou uma... A Ferrari, olha só que legal Olha só de coisa aí, cara Como tem coisa na feira do rolo aí, olha só Coisa velha, coisa nova Olha, chinelo Tênis Tem tudo aí, gente Roupa Tudo que você encontra aqui para vender nessa feira, viu Feira da Praça 8 é braba, né Olha só, gente Até no Japão É, esse aqui só tem no Japão É, que é o último modelo É, Super Famicom, é só Que bacana Paga a cartela de 800 reais Tá 800 O último vendido aqui foi 1.600 reais É, mas é difícil achar esse de alguém mesmo Esse daí é Nesse daqui, ó, se eu vender o que eu quero vender hoje Eu não vendo O controle também é o original dele É, original É, original, né Original, tudo original Muito bonito isso aqui Esse aqui vale a pena, hein Eu achei ele lindo, esse dois Eu achei um sendo vendido com a caixa 2.100 Com a caixa Com a caixa Eu tô vendendo metade do preço Esse aqui eu nunca vi, não É, aí, pessoal Metade do preço, não Metade, quase metade do metade, né Metade do metade, no caso Esse aqui é o modelo japonês, né É, japonês É, japonês É, japonês, né Que aquele outro é o americano, né Desse mesmo formato É, esse aqui também é japonês Esse aqui é japonês Esse aqui é japonês É, digamos que esse é o flat Esse é o baby Entendeu Olha, tá, todo japonês Esse também tá muito bonito, hein Porque essa cidade foi lançada em 98 Qual foi a vida útil para o cipênio ter 98? É Por isso que tem pouco Que aí já, já tava no 64 Tá quanto é esse, Nath? Esse 600 Tá bonito também Eu me lembro que eu ganhei em 98 Tá muito bonito A Copa é de 98 98? PS3 Já vendi algumas coisas, Roberto Deixa eu te levantar, viu Já Tá bonito o PS3, sabe quanto o PS3? 650 650 650, tá novinho, hein Só que eu não peguei, hein Um platinho Olha o jabuticaba Cadê o seu cartãozinho aí? Olha só, bonito Esse aqui é o sabor jabuticaba, né Esse é o jabuticaba Tá novo, hein Tá muito bonito Tá quanto é esse, Nath? 600 600 600 reais, gente Olha só Nintendo 64 Sabor do jabuticaba Controle também É tudo original Ó, pessoal Vou deixar aqui o contato aí Do Diego Da Nath, né E aqui, ó É o Instagram Na NHD Games Aí, ó Tá Quem quiser aí Entrar em contato É só Dá uma ligadinha aí Pra eles aí Olha só Hein, Diego É que tu não vai não, é no evento, não? Não vou não, pô Deixa eu correr por fora Tá bonito isso aqui Tá quanto é esse? É, não vou no maior É o 350 350, é do S-Bacua, né É do One, né Ah, esse é do Series S Caraca Ah, do Series S É do Series S É do novo já, né No mínimo, no mínimo Que eu acho, é 350 É do novo aí Controle pega saco É? Bom, brigadão, viu? Obrigado, Deus abençoe você Aproveitei hoje Que eu vou entrar mais tarde Ah, frio, hein, cara Porque de sábado É impossível vir pra cá, mano Olha aqui, ó O Robertinho aqui, ó O Robertinho tá meio zumbi Tá trabalhando Tá trabalhando Tá trabalhando Tá trabalhando à noite Eu tô com a roupa da empresa ainda Tá trabalhando à noite Vim direto pra cá É segurança de boate? Não, pô Trabalhando à noite Não na noite, né Trabalhando à noite Quase vendinho, hein, mano Quase vendinho Oi, ele aí Tá tudo babando isso daqui, hein Já vai levar já? Não, esse ainda não E aí, Robertinho? Não, vocês vão, hein, lá Tudo bom? Descisa aí no e-bay Não, isso daqui é caro, velho É, lá fora é caro Isso daqui é difícil de achar Tudo bom? Aí, aí Cadê a banca? Tá hoje não, hein? Tá só passeando hoje? É, eu tô foco No frio, né? Cadê o saco do latrel aqui hoje? Vai no latrel? Seu saco do latrel Tá ainda feio, né? Tá morando pra comprar Tá assim, ó Tá assim É, e o Rafael ficou tremendo Até o Rogério da hora que viu Falando Depois eu venho aí, peraí, viu Deixa eu ir aqui nessa banca Aqui tem uns brinquedinhos antigos Aqui, da hora, gente Olha só Olha só que bacana, né? Vai Tem algum quebrado? Meu Deus do céu Tem muito carro da hora, hein O que tem é o que tá aí E aí, deixa eu pegar na mão Te fala o preço Olha só Deixa eu te fazer uma pergunta Se eu tô perguntando Opa Onde é que tu conseguiu Um doce assim? Rapaz, é um bilingue Vende aí Isso aqui Isso aqui faz parte de um gimbal, né? Sim Mas isso aqui na internet Você acha? Aqui é pra manter a filmagem estabilizada, viu? Tem tremendo Mas tudo que lugar tem Nas bancas do chinês aí Você encontra direto aí É Isso, isso mesmo, né? Se você procurar direitinho Nessas bancas que tem muita coisa chinesa Você acha? Sim, sim Olha só que legal essa banca, galera Pra quem é colecionador de Carrinho antigo Olha só que legal O de ferro, né? Olha só isso Olha só isso Olha, tudo antigo, cara Essa Kombi aqui, ó Essa aqui é época aí Olha só, mas E tem os Fusca Tem que pegar na mão Tem que pegar na mão Olha só Cada um preço Olha só que legal Bonito os Fusca Bonito os Fusca, né? Meu, o cara é O cara de fato Dez um negócio Isso aí Faz, né? Vem de sair não dá Deixa aí Olha só Olha só Educação não tem Pega a roda É Bonito esses carros aí Tem mais coisa aí Tem não Tem não Sai fora Muita coisa Legal Vou botar cheio Ó, dá um botadinho É, eu vou botar Vem daqui a pouco Vem Olha aí, ó Isso aqui é a caixinha do PS3 Olha só Gente Um jogo de PS3 aqui, ó De R$35,00 Olha só Isso aqui, ó R$35,00 R$40,00 Esse jogo bacana É, esse cara quebrou todinho Tem que trocar a tela Tem que trocar a telinha, né? Tem que trocar a telinha Esse aí é mais pra peça Assim É Estou pedindo R$80,00 Pra ir embora É Isso mesmo Eu peguei no rolo assim, né? Foi? É no estado mesmo Eu normalmente Não faço as coisas no estado não Mas Eu não vou consertar isso não Vai embora Trocar a telinha dele Mas é bonito isso aí Tá com frio hoje? Um pouco Deram uma folga pra você Lá na fábrica hoje? Não, eu saio de manhã Eu trabalho à noite, né? E aí, Roberto? Tudo bom, Vê? Olha Eu trabalho de manhã À noite, pô Ah, eu trabalho à noite? É, eu venho direto pra cá Você vem sem dormir? É, eu entro nove e quarenta e cinco da noite Sai cinco e quarenta e cinco da manhã Aí já vem direto É, eu venho direto pra cá Também quando sai daqui Sai que é cambaleando isso Quando eu chego em casa Eu durmo até amanhã de manhã Caramba Caramba É, não dá não Joguinho de DS, ó Joguinho de DS aí Olha esse Xbox Que bonito, ó Completo Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Até quatrocentos pro pessoal do canal aí Dá pra fazer Quem vier na fila buscar ele? Oxe É, vai embora Aí dou garantia tudo De funcionamento perfeito É, tá novinho mesmo Ou o dinheiro de volta Tá zeradinho Aqui é garantido mesmo, hein? Aí é garantido Você sabe, né? É, é verdade Galera, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês Chegaram, se inscreveram Compartilharam os nossos vídeos aí A gente agradece Tchau Tchau